Música 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 Eu quero ver, eu quero ver Sank Ei, ei, ei Parou, parou, parou Salve família Ae, ó Vem geral, vem geral Oh, oh Oh, oh Ae, ó É tipo assim, ó Ae, ó Ae, então eu falo Pra você aqui no Free Você tem coragem de falar nessas paradas aqui Você chega pra nós e fala Aqui no verso que o seu nome é do Free Por isso que eu disperso Te falo agora, me respeite Se é do free porque é piado A gente é só doente Então, você tá ligado que é assim Porque eu te falo agora no Freestyle Neguim Então, não há dieta, não é sangue Não é batalha de cigarro, mas você corre igual Mustang Você sabe mesmo sem estresse Porque ouvir sua rima é mais chata do que fumar o S Então, você tá ligado, te cutuca, ae Hoje eu te mato e de você não sobra nem bituca Bota ele, bota ele, bota ele Fuma ele, fuma ele Fuma ele Ae Tô viciado, cê já tá em nicotina Só que nicotinha Não continha De rima uma cotinha Só que eu te mato aqui nessa palinha Cabaço Só que a minha rima é uma fagulha Eu falei de palinha Seu talento é show Igual achar uma... Agulha Na palha Por isso é que cê falha Tá vendo como meu parça certeza vai perder nessa batalha Cê falou do H aqui no Freestyle Não vou citar igual o Batalhantinha que falaram do H.M.I.L.E. Não vou citar igual o Batalhantinha que falaram do H.M.I.L.E. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do Refel Barulho pras rimas do Dufri Deu o Refel, né família 1 a 0 o Refel De novo Barulho pro Refel Barulho pro Dufri 1 a 0 o Refel Boca mais do Free, comece Borra mano Grita com força Carai Peraí, peraí O chacolete tá passando Aê 1 É aqui ó Pura 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 Aí Pura 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 É negócio né garoto Vai peraí Pura 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 Tá suave, tá suave, tá suave Tá suave, tá suave Trocadilho de cigarro de você, eu tenho dois Esperava mais do campeão da liga Z.O. Você é o cavalo, tá entendendo? Faça a fita, porque eu te bato no freestyle, mano Você não acredita, trocadilho de cigarro Eu já vi demais, eu esperava de você Uma ponte mais eficaz Pode bater aqui nesse instrumental Você não é eficaz, te bato é ficar passando mal O seu cuzão é nessa vida E que eu chego, mano, tá ligado Que até você vim, tá eu refém Só que aqui não manda bem Apisona sua mente na batalha, vira o meu refém Tá entendendo, né, chegado Sua rima é de privada, vira meu refém De cárcere privado Na oral, vai ter infarto Cárcere privado, o que que você que o cuelme no seu quarto Aê, você tá tirando Por isso que aqui mesmo o parceiro tá se arrastando Você tá ligado o Serra Mela Que ele gaseou, isso já passou Isso já faz a parte dela Te falo agora é BDA Um momento é outro Nessa fita e tá melhor você parar Eu citei cigarro, pelo amor É porque eu vi seu verso É mais chato que cigarro de sabor Então, te falo isso aqui Porque independente, mano, cê não representa no Free Agora não é o Reféu, cê apoia pro Renato Até o carro de som chegou Porque seu flow já tava chato Na questão Cê viu que até você comprova falando que eu tenho razão Caralho, cachorra, mas pra que fazer isso com o moleque, caralho? Vamos lá Barulho pra cima do do Free Barulho pra cima do Reféu Faz barulho pra bater lá nos caras, porra Barulho pra cima do Reféu